Seu Sangue Sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte Sua vida As trevas Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno Temedor O pé se rasgou Sua luz em mim brilhou Sua glória me cobriu Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo em vivo o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo em vivo o caminho Seu Sangue Sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte Sua vida As trevas Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno Devedor O pé se rasgou Sua luz em mim brilhou Sua glória me cobriu Mais que vencedor Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Eu sou E sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo em vivo o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo em vivo o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo em vivo o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo em vivo o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo em vivo o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo em vivo o caminho Aleluia! Se você crê que Ele está aqui, libera um pronto de louvor! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL